Não adianta os cordeiros se declararem vegetarianos, enquanto o lobo tem uma opinião diferente, viu? Estamos começando o Programa do Presidente ao vivo aqui na Band. Nova temporada do Programa do Presidente, você nos acompanha todo sábado, 10h30 da manhã. O Programa do Presidente aqui na Band, um resumo da semana, fatos internacionais, coisas locais, problemas intermunicipais, tudo você vai acompanhar aqui no Programa do Presidente e, claro, participar conosco. Manda um WhatsApp para a gente, 993171421. Está aqui na sua tela, manda mensagem para a gente e participa. Você pode também participar conosco pelo nosso Instagram, arroba carlosporta, porta com dois teios. Participa lá, sempre teremos promoções, sorteios e muita coisa bacana acontecendo lá no nosso Instagram. Vai lá e segue agora, arroba carlosporta, porta com dois teios. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelo nosso canal no YouTube, carlosporta, com dois teios. E também no nosso Facebook, você pode participar conosco sempre. Vai lá no Facebook, participa com a gente, manda uma mensagem. Carlos Porta, porta com dois teios. Manda um abraço aqui para os nossos parceiros patrocinadores. Um abraço para a Nação Rubro Negra, rapaz. Um abraço galera da Nação Rubro Negra, lojas lá no Carrefour de Flores e também no Shopping Via Norte. Ultra Tecnologias, grande abraço, valeu Berg da Ultra Tecnologias. Anhanguera, Via Uno e Lifeteen. Nossa cerveja Serpa, restaurante Naoca, picanharia e o Homesburg and Steak. Beleza? Vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu falo com você sobre a nossa Enquete da Semana. Vai mandando mensagem para a gente, 99317 1421. Manda mensagem agora para a gente. Tamo puto junto. Vou para o intervalo e volto já. Olha só, deixa eu dar uma dica para vocês muito bacana de uma série no Netflix chamada Coisa Mais Linda. É uma série muito bacana. Tenho um amigo que eu conheci recentemente, o Leandro Lima, que é um dos atores da série. Ele vai dar um recadinho para você no bate-papo que a gente fez. Bota o vídeo aí. Olha só galera, estamos aqui já encerrando o nosso treinamento na IOSever. E essa turma aqui, muito bacana, fiz muitos amigos. O deles é que é o Leandro, rapaz. Tudo bem? Você já viu o Leandro? Você que está acompanhando aí. Olha só, o Leandro é um ator, modelo, internacional, conhecido. Já deve ter visto ele aí na sua telinha. Você fez uma novela na Record, foi Leandro? Fiz na Record, é A Bela Ventura, é o Príncipe Jacques. Príncipe Jacques fez novela na TV Globo também, não é isso mesmo? É, Joia Rara. Joia Rara na TV. Fez, obrigada. Ganhou o índio de melhor, novela, boa, muito legal. Muito bacana. E agora o Leandro está com um trabalho muito legal. E eu quero convidar vocês para assistirem, que é um trabalho no Netflix, não é Leandro? É uma série. É uma série que chama Coisa Mais Linda. É uma série que fala do Brasil, fala da bossa nova. E eu acho que vocês vão gostar. O Brasil dos anos 60. E tem muitas questões que ainda são abordadas hoje. Então assistam e me falem, que é um dia igual a Manaus. Olha aí, vamos combinar para o Leandro e a Manaus comer tambaquinho para esse lado. Na nossa cidade. Então, esse aí é o Leandro Lima, que ele faz o Chico na série Coisa Mais Linda. Inclusive, estava conversando com ele. A segunda temporada da série já está tudo ok. Eles devem começar a gravar agora no segundo semestre. Ela tem sete episódios nessa primeira temporada. É uma série muito bacana. Ela se passa na década de 60, ali no Rio de Janeiro. E as histórias, intrigas, sensacional. Então, se você tiver um tempinho, vai lá e curte, que é show! O Leandro, quando vier aí em Manaus, vamos combinar para fazer um almoço presidencial e você vai poder participar com a gente. É isso, produção. Vamos agora para o Porta News. Diz aqui. Os homens pobres são os melhores namorados. Um estudo científico comprovou que as mulheres que buscam relacionamentos com homens ricos são muito mais propensas a sofrer decepções. De acordo com um estudo publicado no jornal científico americano Physicological Science, os homens com menos recursos financeiros, ou seja, os homens lisos, têm a maior possibilidade de tornarem essas mulheres felizes. Então, veja bem, mulher. Você, mulher, que está procurando o amor neste ano de 2019, chegando aí dia dos namorados, você tem que procurar um homem liso. Os homens ricos estão propensos a lhe causar sofrimento e decepções. Procure o liso, que o liso vai lhe dar todo o amor e carinho, né? Segundo, não é o senhor que estou dizendo, segundo aqui, essa pesquisa feita neste grande jornal. Beleza? Nós vamos falar de que agora, produção? Vamos chamar a enquete. E a enquete é sobre o que, produção? A enquete é sobre o hormônio feminino. Você sabia que você tem hormônio feminino? Você, homem, sabia que você tem hormônio feminino? Você, mulher, sabia que você tem hormônio feminino? Bota a matéria aí, rapaz. E nessa nova temporada do programa do Presidente, aqui na Band. Programa de hoje, falando sobre hormônios. Você sabia, você, homem, que você tem um percentual de hormônio feminino? Ai! E você, mulher, sabia que você tem um percentual de hormônio masculino? Como é que está essa balança aí? Você sabe? Vamos perguntar das pessoas aqui, na Marechal Deodoro, conhecida como o famoso bate-palmas, como está o seu hormônio? Presta atenção! Como é que está o seu hormônio feminino? O médico falou que está normal. Mas está normal em que percentual? A maioria dos homens, hoje em dia, tem um hormônio feminino muito avançado. Como é que está o seu hormônio feminino, você sabe? Agora você me pegou. Você acha que você tem hormônio feminino? Eu acho que sim. Você faz a sobrancelha? Faço. Você faz a barba? Faço. Faz a escova? Faço. Faz a unha? Faço. Então, você tem traços de hormônio feminino. É normal, todo homem tem ou não? Estou aqui com o doutor Marcos Staff, ele é especialista em hormônio. Como é o seu nome? Éder. Doutor, o Éder vai fazer o exame para ver como é que está. Por favor. Levanta os dois braços. Bate palminha, palminha, palminha. Baixa, bate o braço. Respira. Solta. Solta muito bem, deixa o testadinho. Bate o meio do cadíaco. Calma. O que foi? O hormônio feminino. O hormônio feminino dele está elevadíssimo. Alto? Altíssimo. Como é que está a sua taxa de hormônio masculino, você sabe? É, é, é. É teu nome? Jess. Jess K. Venha para cá um pouquinho, por favor. Levanta a mão direita. Levanta a mão direita. Até em cima. E solta. Levanta a mão direita. Até em cima. Em cima. Em cima. No mundo de hoje, os homens estão com muito hormônio feminino. Você acha que você tem hormônio feminino? Não, eu não. O doutor Marcos Staff é um especialista em reposição e harmonização. Queria que o senhor fizesse uma avaliação. Ele acha que não tem nada de hormônio feminino. Isso procede? Não, não procede. A gente vai ter que fazer um exame nele, se ele permitir, claro, que não é difícil. Nós estamos aqui com o doutor Marcos Staff. Vamos fazer um teste para medir como é que está o seu hormônio. Respira fundo. Solta. Respira. Solta. Muito bem. Dá uma volta. Dá uma girada. Aqui parou. Respira. Solta. Eu acho estranho pelos batimentos. O hormônio feminino dela está pela metade. É estranho. Como ela come de tudo, ela pega tudo, ela é uma degladiadora, era para estar lá em cima. O batimento dele aumentou quando o rapaz encostou ali por trás? O que eu ia falar, o batimento dele acelerou em torno de 45%. É doido, é não. É doido, é não. Já te deu vontade de fazer escova no cabelo ou de achar um outro homem bonito? O cara te abraçava por trás, se sentiu acolhido, gostou. Agora você me pegou. Como é que você acha que está a sua tarde? Você tem feito o exame? Na minha opinião... Ai! Respira fundo, David. Respira fundo. Solta. Isso. Agora respira e solta fazendo assim, ó. Biquíni, vai. Fazendo biquíni. Oi! Oi! Mais uma vez. E no final dá um beijinho, vai. Agora dá um beijinho. Levanta a mão esquerda. Levanta a mão esquerda e baixa. Baixa. Baixa todinha. Levanta a direita agora. Isso, baixa todinha. Pode baixar a mão. Baixa a mão? É. Deixa eu medir aqui. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Você come peixe? Muito. Muito? Qual a parte do peixe que você mais gosta? Do rabo. Do rabo? Você não dá o rabo pra ninguém? Eu como todo. Só assim o rabo. Agora que número você calça? 39. Bota o pé pra frente aí, quero ver. 39. Outro, 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 outro. Deixa eu ver aqui. Isso é 39. Presidente, é 40. É 40 aqui, viu? O hormônio femenino tá fora. Tem uma receita. Vamos fazer o último teste? Vamos fazer o último teste. Último teste, produção. Cadê? Isso aqui é um pote de azeitona comum. Normalmente as mulheres não conseguem abrir. Então vamos ver se tem três chances pra tentar abrir o pote de azeitona. Cidade, uma, 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 duas, quatro. Tá usando a unha? Tá usando a unha. Essa unha dele aqui é a unha que foi a maioria. Cala a boca. Tem que parar de fazer a unha do pé, tem que parar de cortar o cabelo, fazer a barba, que você vai voltar ao normal. Um dia. Vamos pro teste das palavras então. Eu vou falar as palavras e você vai repetir. Com bastante entonação. Fala chiclete. É, não tem o que se precipitar. A sua taxa de hormônio masculino tá alta? Tá mesmo. Eu gosto muito de investir como homem, às vezes. Você come carne segurando assim, mastigando com tudo? Com certeza, né? Ela acha que tá com a taxa de hormônio dela um pouco masculina. Vamos fazer um teste só pra gente ter certeza? Respira. Solta. Isso. Respira. Solta. Agora fala uma frase romântica. Fui iludida. Fui iludida. Realmente o que ela falou procede. Porque normalmente quando eu faço a pergunta pras mulheres, normalmente elas são mais carinhosas. Hoje ela tá um novo. Hoje toda descarada. Tá fazendo deboa. Pra ser calcada e se mexer tu vai tomar. Não tenta copiar. Então esse é o teste simples. Se você abriu o pó de azeitona é porque tá tudo ok. Por favor. Música, maestro. Tem que ter um pano. Senão desliza. Olha só, essa aí foi a nossa enquete. Sensacional. Você sabia que você tem hormônio feminino? Vamos conversar aqui com o nosso convidado que já está aqui. O João Bosco Souza. Ele é artista plástico, ator e comediante. E aí tá escrito aqui. Vai comentar sobre o tema da enquete. Você assistiu a enquete, João Bosco? Ah, assisti. Você gostou? Adorei. Foi baseado nesses hormônios femininos aí que a gente vai criando, né? Alguns personagens e tal. Exatamente. Esse é um ponto interessante que eu queria falar pra você. Como é que uma pessoa começa a ter hormônio feminino, João Bosco? Você sabia como uma pessoa começa a ter? Como começa a ter? Começa a ter hormônio feminino nos homens após um acumulado de gordura periférica. Aí a pessoa de casa vai dizer. Mas Carlos Porto, o que seria gordura periférica? Gordura periférica é essa aqui. Por favor, eu fico de pé um minuto. Pra gente mostrar pro pessoal de casa o que é gordura periférica. Gordura periférica é isso aqui, meus amigos. Gordura periférica é muita gordura periférica. Que já foi bem maior. Essa gordura periférica, né? Ela começa a pegar o hormônio masculino, que é o testosterona, e transforma em estradiol, que é o hormônio feminino. Aí o cara começa a ficar aqui com o peitinho, né? Começa a querer falar fino, essas coisas que acontecem. Bom, nós vamos conversar com esse tema e outros temas interessantes sobre pintura, né? Você pinta, né? Pinta. Então vai falar sobre isso. Tá vendo só? Você pergunta uma coisa, ele já responde pinta. Ou seja, gordura periférica tá aumentando. Então, nós vamos pro intervalo e voltamos já já pra falar sobre pintura, tá? Vai e volta já. Estamos de volta com o programa do Presidente aqui na Band. É todo sábado, 10h30 da manhã, aqui na Band. Sábado, 10h30. Segue lá no Instagram, arroba carlosporta. Porta com dois três e participa do nosso programa. Olha só. Tem o nosso WhatsApp presidencial. Manda uma mensagem de áudio pra gente. Mande uma foto, diga onde você está, quem você é, o que você está fazendo. Manda pra cá que a gente vai mostrar no programa. 993-17-14-21. Tem gente mandando mensagem aqui pra gente. Quem é? Oi, Carlos Porta, tudo bem? Adoro seu programa. Todo sábado, não perco. Aqui é o Di do Aleixo. Trabalho aqui na TV Acrítica. Obrigado, Di. Um grande abraço. Obrigado pela sua audiência. Recebo também mensagem aqui do Fê. O Fê diz, Carlos Porta, adoro seu programa. Assisto sempre em casa. Parabéns. Adoro você. Esse é o Fê. Trabalha lá na Rede Amazônica. Obrigado, Fê. Um grande abraço. Conhece? Conheço. São nossos telespectadores. Muito boa demais os dois. Você... Inclusive o Di está me devendo a parcela de uma tela que eu vendi pra ele. É mesmo? Pagou ainda, não. Então pronto. Fica a dica aí pra pagar as atrasadas. Então, João Bosco, querido. A gente percebe que a Amazônia é um tema muito presente no seu trabalho. Por quê? Como Amazônia, né? Como moramos nessa região, não tem como não ter a Amazônia como inspiração. Mas eu, presidente... Mas assim, além de retratar a Amazônia também, a gente retrata outras paisagens do Brasil inteiro. Outros estilos. Faço abstrato. Impressionismo. Você começou a sua trajetória como ator lá no município de Itacoatiara. Isso foi na década de 90, né? É, no finalzinho da década de 80 pra 90 ali, com a peça Os Saltimbancos, era um grupo de teatro amador. E nós tivemos a felicidade de ganhar um festival de teatro que tinha lá. E recebemos o convite, na época da Secretaria de Cultura daqui, pra fazer um city tour nos municípios vizinhos. Daí nós fomos pra outras cidades do Brasil também. Tudo começou ali. E a minha vocação pra atuar como comediante, como ator, sempre foi o início de tudo, a base de tudo foi o teatro. O atual Secretário de Cultura, muita gente não sabe, mas ele foi palhaço, né? Ele era num grupo de palhaços, né? Era, os Birutas, né? Porque quando acabou os Birutas, foi que eu conheci o Anjinho... Eu já era fã dos Birutas, né? Aí o Anjinho ficou meio que órfão. Os Birutas foram pra Fortaleza, numa outra formação. E o Anjinho me convidou pra fazer a dupla com ele, Anjinho e Ricochete, que nós ficamos aí 15 anos fazendo várias apresentações no estado todo, animando o aniversário, festas e tal. Muitas coisas aconteceram durante esses 15 anos. Muito bom, mandou um abraço. Eu assisti os Birutas, foi na minha escola ainda, que eu estudava lá no bairro da Compensa. E aí os Birutas foram lá hoje. Dá um abraço aí pro Apolo, que é a Secretária de Cultura do Estado do Amazonas. Cocado ao palito e o Anjinho. Tá saindo um livro aí dos Birutas. Muito interessante. Bom, o Bosco, que também faz vários personagens conosco aqui no programa, fez um personagem e foi gravar uma esquete. É isso, produção? Foi fazer uma esquete sobre hormônio feminino, é isso? Exatamente, perfeitamente, exatamente. Você se sente bem quando fala sobre hormônio feminino? Eu me sinto, às vezes, né? Assim, brota uma coisa dentro de mim, ele é mais forte. Eu tô aqui louca pra não ir rasgar, mas eu tenho que me conter. Que aqui eu sou o João Bosco. Então tá, vamos lá. Tem participações muito especiais. Bota aí. Bom dia, doutora. Tá aqui os exames que a senhora pediu. Bom dia. Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, doutora? Alguma alteração? Então, a sua gordura periférica tá um pouco alta. E tá transformando os seus hormônios masculinos em femininos. Ixi! É sério isso, é? Você tem percebido alguma mudança no seu comportamento? Bem, hoje de manhã eu achei um porteiro tão bonitinho. E o que você anda comendo? Bem, doutora, eu como de tudo, né? Feijoada, farofa com jabá. Mas, ultimamente, eu tô tendo um desejo muito forte de comer salsicha. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo aqui pra Márcia Novo. Contra a senhora com você, Márcia. Pô, show de bola. Manaus 350, um abraço pra ela aí. Novo apelido da Márcia. João Bosco, muito obrigado pela sua participação. Tamo puto junto. Quer deixar aí a rede social, o pessoal seguir você? Olha, não é que eu esteja precisando de seguidores. Eu tô necessitando, tá, gente? É João Bosco, artista. É o Instagram. E o Facebook também. Bosco Ricochete, uma homenagem ao personagem. Bom, nós vamos pro intervalo agora, mas antes vamos chamar previsões astrológicas com ele. Quem é? Pai carneiro de Oxalá que já tá vindo aí com vocês. Vai! Como é lindo o canto de manjar, faz até o pensador chorar. Muito bem. Eu recebo primeiro aqui uma pergunta que vem do Cláudio, lá do Muita e da Solifeiras. O que que tu escreve, Cláudio? É o seguinte. Ah, tá ali. Pai carneiro de Oxalá, eu já tenho uns cinco anos de casado e de vez em quando o meu casamento tenta dar uma desarmonizada. Me ensine uma simpatia para com que eu possa viver feliz no meu casamento. Cláudio, é muito simples, querido. Ao chegar em tua casa, depois do trabalho, tu chega em casa, depois que tu cumprimentou todo mundo, vai dormir. E pega teu celular, desliga, tira a bateria, pega uma meia-félia, bota tudo dentro, dá um nocinho e joga para baixo do colchão da tua cama. Aí tu vai ver. Teu casamento vai seguir feliz para o resto da vida. Mas faça isso toda noite. Bom dia. Muitas vezes as pessoas me perguntam o que é isso, programação neurolinguística? O que isso pode trazer de resultados pra mim? E eu vou te dizer, programação neurolinguística, a ferramenta do hoje e do futuro para você lidar com pessoas, inclusive com você mesmo. Como seus pensamentos vêm te limitando? Por qual motivo muitas vezes deixamos de realizar nossos sonhos, os nossos projetos? Como eu venho me comunicando com os outros, me comunicando comigo mesmo? Por qual motivo esses pensamentos muitas vezes me sabotam? Na programação neurolinguística você pode encontrar novas percepções, novos caminhos, a sua percepção, a sua audição, podem perceber algo diferente. Como você vem se comunicando com você e com os outros. Programar os seus pensamentos, programar os seus resultados. Começa aqui. Quando você alinha os seus pensamentos com o seu coração, os seus resultados acontecem. Se permita conhecer a programação neurolinguística de uma maneira eficaz, direta, você pode. Esse aí é o Instituto Você. Quer saber mais sobre o PNL? Entra lá no site do Instituto Você, liga aqui no telefone, faz aí a sua consulta, saiba mais sobre PNL. Eu já fiz o treinamento, eu já fiz o treinamento em PNL. Eu recomendo o Instituto Você para você passar um final de semana com você mesmo. Michael Tadeu, grande abraço, obrigado. É para você que eu quero falar também, que eu participo do programa aí do PNL. E aí, Puma? Tudo bem? High five? High five. Interessante isso? Interessante isso. Eu quero participar também, eu quero fazer PNL. Quer fazer PNL? Eu vou fazer. Para que é que tu quer fazer PNL? Porque eu quero ver se eu consigo aumentar mais de pouco a minha autoestima. Ah, tu quer aumentar a tua autoestima? Tá com baixa autoestima. É só o que dá para aumentar. PNL é excelente para resolver problemas de baixa estima. Papai, tem um réu aí. Hã? Eu queria também fazer um sorteio. Tu não falou que ele ia fazer um sorteio? Sim, ele vai fazer um sorteio. Então tá, puxa aquela cadeira para cá, senta aqui. Eu vou chamar o almoço presidencial. Na volta, a gente faz o sorteio do Puma. Almoço presidencial dessa semana. Roda aí. Olá, meu nome é Cris. Seja muito bem-vindo ao Steak Homes. Aqui trabalhamos com carne nova, domingo a domingo, das 10h30 às 16h. Segue a gente no Instagram. O nosso presidente Carlos Porta já está aí para o nosso almoço presidencial de hoje. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Carlos Porta e esse é o almoço presidencial. Você quer participar? Segue lá no Instagram. Arroba Carlos Porta. Porta com dois tês. Todo sábado, aqui na Band, você vai acompanhar um almoço presidencial. Essa semana, a nossa sorteada foi a Ariana, rapaz. Que vai comer um steak sensacional aqui no Steak Homes. Desce o almoço aí, rapaz. Presta atenção. E aí, Ariana, gostou do almoço? Sim, presidente. Eu amei. Super indico aqui no Homes Burger. Pessoal que está assistindo em casa e que está dizendo assim, poxa, olha, ela está lá, ganhou e eu nem ganhei. O que ele tem que fazer? Você já tinha ganho alguma vez em alguma coisa em sorteio? Nunca, primeira vez. Quando a produção entrou em contato, você achou que era trote? Sim, achei que era trote, mas estou aqui e amei. Vendo só? É tudo verdade, rapaz. Almoço presidencial. Segue lá. Arroba Carlos Porta, Porta com dois tês. Presta atenção. Esse aí foi o nosso almoço presidencial. Para você participar conosco, é só você seguir lá no Instagram. Arroba Carlos Porta, Porta com dois tês. Tem uma coisa legal aí que eu também quero sortear no programa. Você quer fazer um sorteio, povo? Sortear o que, Puma? Uma feijoada. Uma feijoada, Puma? Um buraco franches. Uma feijoada lá do novo hotel, que é tradicionalíssima. Negativo, muito melhor que essa daí. Melhor que essa? Melhor que essa daí. Uma feijoada na casa do Murilo? Ah, quase perto, mas não é ainda não. Quase perto. Está esquentando. Melhor que essa? Melhor que essa, porque eu bordo para frente. Puma? Que feijoada é essa, Puma? Essa é a feijoada aqui, ó. Não é ainda não, né? Você quer sortear para as pessoas que estão em casa uma feijoada dessa aqui? Feijoada de lata. Feijoada de um real. Sim, mas é para comer lá na Praia, na Porta Negra, com toda a família, tchau. Isso aqui você quer sortear para as pessoas de casa? Sim, não é problema. Para os nossos telespectadores, as pessoas estão em casa, são 11 da manhã praticamente, e as pessoas estão em casa e vão querer ganhar uma feijoada em lata dessa aqui. Não, essa aí não, pô. Mas você quer que eu faço com essa sua feijoada aqui? Não! Você respeite os nossos telespectadores. Faz isso, não! Eles merecem uma feijoada que preste. Eles merecem um almoço presidencial, alguma coisa, num restaurante chique. Não, esse tipo de coisa aqui, pô. Mas eu acoprei, faz isso aí. Não! Vou mostrar para você. Faz isso aí, não! Olha a computação, faz isso aí, não! Faz isso aí, não, papai! Não, papai, não faz isso aí, não! Vamos terminar o programa logo que eu já estou é puto contigo, pô. Para terminar o programa, vamos aqui com as nossas frases geniais. Música de frase, por favor, produção. Se uma pessoa feia se sente à vontade para dar em cima de você, isso quer dizer que você é feio também. Muito obrigado! Até sábado que vem aqui na Band, 10h30 da manhã. Segue lá no Instagram, arroba Carlos Porta, porta com 2, 3. Tchau! Até semana que vem! Pegou pesado com meu feijoado, hein! Semana que vem eu vou trazer mais... Música de Fim